Fala, Sérgio! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2021 aqui no canal Velocidade Alta. Eu sou o Damoran e chegamos na Austrália, penúltima etapa dessa primeira temporada com a equipe Fittipaldi aqui no nosso Modo My Team. A gente vem de um resultado fenomenal na corrida de casa, grande prêmio do Brasil. Então, se você não assistiu, vou recomendar que você assista. A gente, com isso, agora está na 12ª posição com o mesmo número de pontos de Fernando Alonso. O nosso critério de desempate é que a gente tem um pódio, o Fernando Alonso não tem. Então, mesmo que a gente termine empatados, a gente vai terminar na frente. Porém, eu não quero terminar empatado, eu quero terminar isolado em relação ao Alonso. Mesma coisa no Campeonato de Construtores. A gente vem aí na 7ª posição com 57 pontos contra 46 da Alpine. São 11 pontos de vantagem, tem duas corridas. Vamos tentar consolidar essa 7ª posição. Campeonato também de pilotos, o Pedrinho Piquet vem na 16ª posição com 15 pontos. Um ponto atrás do Yuki Tsunami. Então, vamos ver se ele consegue nessas duas corridas pelo menos dois pontos e torcer para que o Tsunami não pontue para que ele termine na 15ª posição. Seria um resultado fantástico para o Pedrinho Piquet. Bom, vamos aqui que a gente tem a semana cheia. Vamos trabalhar aqui para preencher a aerodinâmica. Cadê a cinemática? E tem um diazinho aqui, beleza. Tudo preenchido. Instalações 174. Vamos guardar agora porque estamos no final, no meio de novembro. A renovação do Pedrinho está chegando, então vamos guardar aí até o fim de Abu Dhabi. A gente deve juntar aí uns 3, 3,5 aí talvez. Quem sabe quando muito, 4. Então, vamos fazer a renovação e depois na próxima temporada a gente, com o dinheiro aí dos patrocinadores, a gente vê onde que a gente aplica aí no nosso QG. Bom, a corrida da Austrália vai ser agora no dia 18 de novembro. Então, a gente só vai ter a chegada da peça do composto magnético na cadeia cinemática. Porém, antes de Abu Dhabi, vamos ter aí 3 peças aí chegando. Então, vamos desenvolver mais coisa ou procurar mais coisa para desenvolver. Vamos aqui na aerodinâmica. A aerodinâmica tem coisa para chegar? Não, né? O que está para chegar aqui na aerodinâmica? Eu, hein? Enfim. Vamos aqui mexer no duto. Beleza, chega depois da Austrália. Ó, o grande prêmio de Abu Dhabi é só 10 de dezembro. Então, guarde essa data. Vamos ver se a gente consegue fazer mais alguma coisa. Capacidade do setor atingida. Beleza. Chassi, estamos travados. Não podemos fazer mais nada. Se está em desenvolvimento composto, vai chegar. Aqui a gente não pode. Não podemos. 713. Podemos mexer no MGU-H. Então, vamos embora também. Capacidade do setor atingida. Então, vamos aqui na cadeia cinemática. Não dá. Então, vamos mexer na potência. Eu vou virar brequim. 500. Chega também depois da Austrália, se não falhar. Então, beleza. Temos aí bastante coisa. Cara, o carro para Abu Dhabi vai estar... Olha... Tenho até medo dos rivais, hein? Tenho até medo dos rivais. Ó, se todas essas melhorias chegarem, a gente já está superando até a Ferrari. Claro que provavelmente eles também vão se desenvolver. Mas vamos avançar no tempo aqui. Torcer para que as coisas cheguem. Composto magnético está na mão. Filmagem ok. Melhoria de equipamento, mais uma atividade. Recurso semanal, mais 300 pontos. Chegou o desgaste geral. Filmagem promocional. Beleza. Nossas peças novas ficaram prontas sem problemas. Elas vão estar no carro para o próximo fim de semana de corrida. Beleza. Chegou a peça da... Passamos ao Pini. Finalmente repassamos ao Pini. Já estamos aí na metade do pelotão, né? E para a Abu Dhabi, cara, vai ter muita coisa. Vamos ver aqui o que chegou. Foi o composto magnético, né? Desbloqueamos mais coisas. Vamos ver se dá para a gente fazer... Mil na eficiência. 1.200. Está disponível, mas a gente não tem ponto. Olha aí. Melhoria do fornecedor chegou. Vai dar um salto aí também na equipe. Vamos ver se a gente pode fazer mais alguma coisa. 900, 700, nada, aqui nada, 1.200, 1.000, aqui estamos presos e aqui 690, mais um pouco a gente pega o difusor. Mas beleza. Estamos com tudo pronto, então. Mensagem, o que é? Melhoria na unidade de potência. Acabei de receber uma ligação de nossos colegas da Honda. Eles finalizaram um novo pacote de melhorias para a nossa unidade de potência. Então é claro que isso é uma boa notícia. Vamos poder experimentá-lo já na próxima corrida. Vamos torcer para que você sinta os benefícios. Se você quiser ver os detalhes do pacote, confira a tela de P&D. Assinado Andréa. Andréa, não sei, deve ser a pronúncia Andréa, acho que é Andréa, mulher. Andréa e Andréa deve ser Andréa em italiano. Enfim, vocês entenderam, né, gente? Não me complica. Bom, antes de mais nada, lembrando, hoje, dia 17 de agosto de 2021, estamos estreando, vamos, né, na verdade, ainda não está na hora, 8 horas da noite, vamos estrear o nosso modo carreira com dois pilotos. Meu amigo Fuso vai estar comigo nessa jornada. Estaremos ao vivo na Twitch, twitch.tv barra velocidade alta, para essa estreia. Convido todo mundo a estar lá, 8 horas, para acompanhar a gente explorando esse novo modo de jogo. Dois pilotos reais disputando o modo carreira. Enfim, acho que vai ser bem legal. Conto com a presença de todos vocês. Quero ver todo mundo seguindo a gente lá na Twitch, twitch.tv barra velocidade alta, para acompanhar e não perder nada. Se não tem conta, cria uma conta rapidinho. E, antes de mais nada, sempre lembrando, esse vídeo é um oferecimento da Simpede Cockpits, a parceira oficial do Velocidade Alta, que produz cockpits em alumínio, leves, resistentes e de fácil montagem. Acesse agora mesmo simpede.com.br e peça hoje mesmo o seu cockpit totalmente personalizado. Quer ver os projetos dele para você ter uma ideia de como é que são os cockpits? Acesse o Instagram, arroba simpede__cockpit, e seja feliz que você vai evoluir a sua pilotagem com o seu cockpit da Simpede. Beleza? E, claro, sempre convidando vocês a seguirem e se inscreverem aqui na descrição do nosso canal de cortes, o Cortes Velocidade Alta, o canal que sai aí os melhores momentos de toda a história do Velocidade Alta nesse mês de agosto, mais precisamente dia 22, estaremos completando 5 anos de Velocidade Alta e lá saem os melhores momentos. Então, se inscreve, acompanha, que lá a gente tem vídeos todos os dias. E também temos o nosso canal de vlogs, o Faz o Café, onde eu e a senhora morando, mostramos um pouco mais do nosso dia a dia para vocês. Se inscreve lá e acompanha, tem bastante coisa legal. Toda sexta-feira, meio-dia, um vlog novo. Beleza, pessoal? Então, dito isso, agora sim, vamos embora para a pista. Eu para os treinos livres e vocês, fiquem com a magia da edição e a nossa melhor volta na classificação. Olha aí, pessoal, estamos aqui no Motorhome, indo para os treinos livres e olha só o que melhorou, cara. Coisa para caraca no desgaste, hein? Opa! Vamos ter mudança no regulamento, hein? Olha aí a complicação. Vamos ter que pedir, caraca, vamos ter que solicitar tudo de novo, hein? Ó, foco total agora na durabilidade para a gente não perder nada do que a gente já tem, hein? 200, 250... Caraca, isso aqui é 500, caraca. 200, 100 e pouco, 100, 200... Espero que a gente consiga juntar todos esses pontos de recurso, hein? Vamos ter mudança no regulamento na parte de durabilidade. Então, complicou, mas confio que a gente vai conseguir, pelo menos, não ter prejuízo nas peças, né? Bom, agora sim, vamos para a classificação. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, pessoal, ficamos em último. Ficamos em último. Provavelmente já é a nossa unidade de potência que já está bem desgastada, então a gente vai aproveitar essa última posição para trocar tudo. É bom que para duas etapas a gente pode forçar bem e a gente sabe que vai durar. Mas fico feliz pelo Pedrinho Piquet que passou para o Q2, né? Vamos ver se ele consegue uma boa posição de largada, sempre está tendo punição aí. Mas sofremos hoje, hein? Sofremos, a pista estava bem difícil, algumas zebras ali bem assassinas. Enfim, vamos embora para a corrida de recuperação, né? É hora de dar uma olhada no grid de hoje. Lewis Hamilton se alinha na pole. E a segunda posição é do Daniel Ricardo. Bom desempenho do australiano ontem. Considerando o resto do grid, nós temos... Verstappen, Norris, Lance Stroll e Ocon. Bottas, Sengs, Pérez. Vai largar mais atrás por causa de uma punição no grid. E o Fernando Alonso vai largar mais atrás por causa de uma punição no grid. É isso aí, então. Hora de correr. Vamos para a pista para a corrida de hoje. Bom, pessoal, tudo pronto aqui para a corrida? A gente largando na última posição. Nem vi a posição do Pedrinho, mas espero que ele esteja bem melhor do que eu. Estratégia de corrida, a gente vai nessa estratégia padrão, porém eu vou fazer a mesma estratégia do Brasil. Vamos parar na volta 13 com esse pneu macio e depois colocar o pneu médio por mais 16 voltas. E aí a gente completa a corrida. Combustível sempre para meia volta a mais é o suficiente. Tudo pronto. Daqui a pouco tem live na Twitch, twitch.tv barra velocidade alta. Entra lá, segue a gente. Se não tem conta, cria uma conta rapidinho para acompanhar a estreia do modo carreira com dois pilotos. E aproveita aqui nesse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e compartilha com os amigos. Chama a galera para se inscrever porque se a gente bater 100k ainda em 2021, vai rolar live de 10 horas em comemoração. Então, espero todos vocês aí nessa empreitada. Beleza? Então, tudo pronto? Partiu corrida? Vambora! 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 Olha o Pedrinho ali em 17º. Já tentando ganhar posições. Olha o Aloncito aqui. Vamos tentar ganhar a posição dele. Segura! Caraca, cortamos a pista na frente do Alonso, hein? Espero que a gente não tenha se tocado. Olha aí! Vambora amarela, não fui eu. E aí, Charles Leclercson. Consegue retomar aqui danado, cara. Por fora. Olha o Alonso. Caraca, a galera está rápida, hein? Olha aí! Ah, meu Deus, rolou toque. Agora rolou toque, eu senti. Foi mal, Alonso. Ai, quando a gente pneu duro, hein? Algo errado aqui não está certo, hein? Toda vez que a gente troca o motor, eu sinto que a gente não fica tão rápido, cara. Parece coisa da minha cabeça, mas eu tenho essa sensação. Ah, insegura essa traseira. Agora vacilamos, Alonso vai pra cima. Meu Deus, socorro! Me ajuda, Jesus. Conseguimos retomar. Vambora, pra não perder contato com a galera, hein? Segura. Raikkonen segurando o ritmo com esse pneu duro. Ué, a Charlie tirou o pé. Charlie tirou o pé. Vambora, trioide. Aconteceu alguma coisa aí, hein? Não tem nada a ver com a história. Agora até, hein? Vou confundir aqui. Caraca, Raikkonen ficou... Estão acontecendo alguma coisa, cara. Essa corrida está ligada, hein? O Raikkonen estava do meu lado, cara. Não... O Leclerc não passou. E eu saí da pista e os caras estavam ficando pra trás. Não entendi nada disso agora. Enfim, vamos pra cima do Mazepola. Olha. Olha o piquei indo pra cima do Latif, hein? Por dentro. Fez a ultrapassagem pra assumir a 16ª posição, hein? Boa, garoto. Caraca, tô muito satisfeito com o Pedrinho, cara. O leque tá mandando muito bem. Bora. Entrando aqui na reta próxima do Mazepola. Leclerc já passou o Raikkonen. Bora aqui. DRS ativado, hein? Recolhe, garoto. Boa. Mais uma ultrapassagem. 18ª posição. Vamos pra cima do Latif, hein? E aí, colados no Latif. Vamos usar aqui o RS pra... Que isso, por fora. Ele tenta voltar. A gente de asa aberta consegue... Se manter aqui. O Pedrinho já foi pra cima do Jovi. Bora tentar se aproximar dessa briga, hein? Olha aí. Absolutamente colado no Pedrinho, hein? Vambora. Ó, o Jovi não abriu asa. Vambora, Pedrinho. Isso aí, garoto. Check your MFD for a new strategy option. Ai. O Pedrinho não foi. Então, vamos nós. Olha aí. Equipe já sugerindo o pneu médio, hein? Foi o que eu falei. Para na 13 e bota o médio. Boa, Pedrinho. Segura aí o Leclerc pra mim. Tá indo pra último. Quebramos o carro? Quebramos... Ah, agora quebramos o carro. É, agora tá certo. Safety car na pista. Olha aí. Caraca, usei outro safety car. Que vacilo. Vambora, pessoal. Vamos pra nossa parada. Muita gente parando no box. Corrida vai mudar. Pô, acabei mudando a corrida ali de bobeira. Isso também acho que foi errado. Eu não precisava no safety car ali, mas... Vambora. Botar outro jogo de pneu macio e depois o médio. Não vou arriscar pneu duro. Olha o Alonso. Vambora. A história vai ser lento, demorado. Vambora. Vambora, pessoal. Vambora. Não largamos bem. Largamos muito mal. Opa! Ai! Que isso! Que susto, cara. Caraca, vi a galera desacelerando ali no meio da reta. Raipen fora também, hein? Ah, meu Deus. Vai dar certo de carro? Que isso, cara. Que bizarro. Que bizarro. Vambora. Olha aí, limite de pista. Caraca. Vamos aquecer esse pneu, que esse início foi totalmente errado. Nossa, tá abrindo, mano. Caraca, os caras já estão com 1.8. Vambora. Olha aí, Pedrinho no box, hein? Acho que teve a galera que não parou nesse primeiro momento. Vamos ganhar as posições. Olha aí. Colamos no Alonso. DRS liberado. O corrido agora vai começar, hein? Vambora. Vamos entrar na reta aqui. Usando o DRS pra cima do Alonso. Alonso tem que se decidir pra cima do Mazepola, cara. Olha aí. Ah, Mazepola. Não dá pra nada, hein? Vambora. O Alonso vai fugir. A gente vai tentar... Sonoda voltou atrás aí 12 segundos e com o pneu duro, hein? Isso pode ser bom, mas a gente precisa aumentar o ritmo. Eu tô disposto de se livrar do Mazepola aqui e a gente vai ficar preso. Lá na zona de DRS a gente talvez tenha uma chance. O problema é que eu não tô conseguindo sair daquela sequência da curva 11 e 12 tão rápido. A traseira quer escapar. Então vamos tentar aqui. Boa. Ó, forcei mesmo. Mazepola tem que ser assim. Vambora. Ficamos longe do Alonso. Vamos recuperar, hein? Opa, Ocon no box, hein? Vamos mais uma posição. Desce na terceira. Tem ali uma Red Bull lenta, hein? Segura. Caraca, a traseira desse cara tá escapando o tempo todo nessa corrida hoje. Meu Deus do céu, que agonia, cara. Essa traseira frouxa. Olha aí, cara. Até o Alonso. Pérez tá de pneu duro. Deve ser desde a largada, será? Vambora. Pra cima, ó. Pérez tá lento. Tá com problema. Aí fica no meio da pista esse jumento. Cara, olha isso. Caraca, mano. Aí, na moral. Essa inteligência tem horas que apela, cara. Vambora. Aí, estamos perdendo muito tempo, cara. Agora vamos, agora vamos. Sai do caminho, tipo, tipo. Boa. Desce na segunda. Opa, opa. Olha aí. Gasly com problemas, hein? Vambora. Colamos no Leclerc e no Alonso, hein? Caraca, o carro tá muito solto. Opa, acete, cara. Partiu o box, hein? É agora. Olha aí. Tem gente no Brubox, teve gente que não foi, hein? Mercedes não foi. Vambora, gente. Acelera, cara. Pra gente tentar voltar na frente do Locom. Tinha conseguiu, hein? Vambora. É, não vamos conseguir voltar na frente do Locom. Já tá 5 segundos. Opa, olha aí. Linda manobra. Duas posições. Segura. Caraca, uma posição do Alonso e do Leclerc no box, hein? Que trabalho monstruoso. Nem vi o tempo de box, hein? Que isso. Tem uma galera de pneu duro aí na frente, hein? Nossa chance na Relargada. Vamos juntar o Colocão. Vambora, pessoal. Vamos pra mais uma Relargada. Tentar largar bem dessa vez. Seja o que Deus quiser. Vamos tentar se livrar dessa galera de pneu duro aqui, né? É, mais uma largada complicada. Ficamos mais pro Alonso do que pro Pedro. Vambora. Tentar atingir logo a temperatura ideal desse pneu. E partir pra Tati. Olha o Alonso, olha o Alonso. Nossa, o Alonso tá forte, hein? Bora. Primeira volta de retorno da Correta já foi. Já estamos aqui já próximos do Piquet. Próxima volta já tem DRS. Olha a Ferrari abrindo caminho, hein? Cara, esse asfalto tá tão escuro que parece que tá molhado, né? Tem horas que o sol bate de um jeito que parece que tá molhado. Tem só a impressão que não tem previsão de chuva. Bora. Tentar perseguir o Piquet pra botar um carro entre a gente e Alonso. Tá. Tentar perseguir o Piquet pra botar um carro entre a gente e Alonso. Osamadaãn. rate shortura p осelshedade. Pode manquizar o quakief. Olha aí, olha aí, saiu balançado, vambora Pedrinho, dificulta não, hein, Leclerc passou a lança, hein, beleza, fazer uma travassagem limpa pra cima do nosso companheiro, espero que o Leclerc não passe nessa reta, ajudaria muito, não passou, ótimo, agora vamos tentar buscar o Mick e se livrar dele, hein, só dois carros entre a gente e o Leclerc, o problema é que o sangue já tá abrindo, não sei se a gente consegue buscar, olha aí, colado no Mick, damos uma errada, bora, agora acho que não tem jeito, hein, fiquei segurando ali bravamente, vamos pelo traçado, beleza, 4.8 do Sanz, hein, é a zona de pontos, vamos tentar buscar, ele tá preso ali no grande pelotão, nossa chance. Olha aí, pessoal, volta 25, agora que eu me dei conta, o Sanz passou o Lopon e o Leclerc já tá aqui em cima da gente, que ele passou o Mick Schumacher e passou o Pedro Piquet, hein, eu tô tentando aqui me aproximar aqui, mas eu não consigo ver na pista muito claramente o próximo adversário, seria importantíssimo passar o Lopon, mas, vambora, sinto que a nossa pilotagem caiu um pouco esse pneu médio, hein, o pneu Maceia a gente tava melhor. Vambora, pessoal, vamos pra última volta, cara, de umas duas voltas pra cá, nosso pneu se desintegrou, tô com a mesma sensação dos Estados Unidos, aquela última volta que a gente não tinha pneu pra nada, foi se desintegrando e perdendo posições. Vamos concentrar aqui e se manter na frente do Leclerc. Aqui, ó, vocês já viram até que o Lopon a gente chegou a 1.9, já tá em 2.9. Você tem essa última volta, você viu. Segura. Meu Deus, ele vem na última volta, ah, meu Deus, não faz isso comigo, não. Ah, conseguiu. Caralho, vai faltar uma posição pra pontuar. E olha como é que a gente perdeu, cara, o Lopon de pneu duro nessa volta abriu mais 2 segundos, cara. O pneu médio tem horas que se desintegra, cara. E a gente era tão bom de médio no 2020, mas enfim, cara, corrida de recuperação muito boa, largando em 12º, ganhando posições, rodando, caindo pra último, ganhando posições, terminando em 11º com dois 7K e muitas bizarriças acontecendo na corrida, como aquele abandono duplo do Russo com o Haik, né, né. Lô do dia. Pietro. Tá aí, pessoal, os resultados, o Hampton vence, o Verstappen é o 2º, o Lance Stroll foi o 3º, Bottas em 4º, o Vettel em 5º, o Ricardo em 6º, o Pérez em 7º, o Norris em 8º, o Sainz o 9º e o Ocon fazendo um pontinho pra Alpine, uma pena. Olha aí, cara, olha o Pedro Piquet passou, o Mick Schumacher e segurou o Alonso, terminou em 13º, caraca, que corrida do Pedrinho, cara. O moleque tá mandando muito bem, cara. Imagina na próxima temporada com um carro melhor. A gente terminou o 11º depois de largar em 12º, o Pedrinho de 18º pra 13º, abandonaram o Russell, Raikkonen e Gasly. A gente continua empatado com o Alonso porque a gente não pontuou e olha aí, o Hamilton assumiu a ponta, botou 7 pontos de vantagem no Bottas, faltando uma corrida, hein. Que isso. A gente segue aqui na 12ª posição empatado com o Alonso, vamos ter que deixar pra última etapa aí esse pontinho aí pra desempatar. E o Pedrinho Piquet, cara, tá merecendo pontuar mais uma vez, se possível, passar o Tsunoda. Seria muito legal, o moleque tá merecendo. Com o pontinho do Ocon, agora a nossa vantagem de 11, cai pra 10 pontos pra Alpine, faltou numa etapa, vai ser apertado, vai ser difícil. Ainda bem que vamos ter muitas atualizações chegando no nosso carro antes de Abu Dhabi. Esse é o nosso trunfo, né. Ainda mais que a gente trocou os componentes do motor nessa etapa, então pra próxima a gente não tem com o que se preocupar. Vambora, galera. Vambora que dá, hein. Bom, pessoal, de volta no nosso QG, já recebemos a informação de que teve coisa que falhou. Falhou a peça da aerodinâmica. Vamos ter que... Pior que agora não dá nem pra solicitar, a gente vai ter que focar aí na durabilidade. Enfim, isso aí fica assunto pro vídeo de amanhã, Abu Dhabi, encerramento da primeira temporada. Espero que você esteja gostando. Se você tá curtindo, já sabe, deixa seu like, ele é muito importante. Se inscreve no canal, também é muito importante pro crescimento do nosso trabalho. Ativa o sino das notificações pra não perder nenhum vídeo. Compartilha, chama a galera, fala que se a gente bater 100K em 2021, vai ter live de 10 horas pra comemorar. E convido todo mundo a daqui a pouco, às 8 horas, estarem lá sintonizados na Twitch do Velocidade Alta, twitch.tv barra Velocidade Alta, pra acompanhar a estreia do modo carreira com dois pilotos, onde eu e Fuso vamos tentar a sorte no mundo da Fórmula 1. Beleza, pessoal? Amanhã é o GP de Abu Dhabi, encerramento da temporada 1. Espero todo mundo aqui no canal às 18 horas. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui! Tchau, 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 tchau.